Aqui tem Record. Claro, nós estamos em cima, alertas para tudo o que acontece. Você está em cima. Estou por cima, em cima e por cima. Olha, é uma vida inteira cheia de agressões dentro de casa e desespero para uma mulher que quer ver o marido violento atrás das grátis. Vocês não têm noção do que ela diz que o marido fez. E se ela está viva hoje, é única e exclusivamente graças a Deus e ao próprio filho. Dá foto dos dois, por favor. É o Marcelo, de 48 anos, ele foi preso porque colocou fogo na casa da própria família que fica em Cosmópolis, aqui no interior de São Paulo. Leonardo Lárez esteve lá. Para você ter uma ideia, esse homem teve uma crise de ciúmes, mas um ciúmes tão doentio pela mulher, que se não fosse o filho, estavam juntos há 24 anos, se não fosse o filho, o homem que já estava com uma arma na mão, essa mulher estaria morta agora. Ela estaria morta agora. Ela não estaria aqui para contar como conseguiu sobreviver a um ataque tão brutal. Acompanhe comigo as primeiras informações. Ali pela janela do banheiro, o filho da vítima conseguiu ver o momento em que a mãe era agredida pelo companheiro, o próprio pai dele. Eles são vizinhos, moram praticamente no mesmo terreno. Aqui a casa da Vânia e do Marcelo e bem ao lado a casa do filho deles, que tem 18 anos. Então, primeiro, o Vitor escutou os gritos de socorro da mãe. Imediatamente, ele pegou uma cadeira, subiu na janela para olhar para cá e saber o que estava acontecendo. Infelizmente, o Vitor já se acostumou com toda essa rotina de violência dos pais. Ele saiu correndo para ajudar a mãe. Quando chegou aqui, encontrou ela sendo agredida na cozinha da casa. O Marcelo tentava estrangular a Vânia. Quando o Vitor chegou aqui, ele continuou as agressões. Até que veio até essa bancada e pegou uma chave de fenda. E começou a ameaçar o próprio filho. Enquanto ele ameaçava o garoto, a Vânia conseguiu se soltar. Empurrou o Marcelo e conseguiu se soltar. Nisso, ela acabou perdendo a parte de cima da roupa. Ficou sem a parte de cima da roupa. Mesmo assim, ela saiu da cozinha, decidida a pedir socorro na vizinhança. Então, saiu por essa parte aqui da casa, sem a parte de cima da roupa. E mesmo assim, saiu correndo. O Vitor foi logo atrás. Eles queriam deixar o Marcelo aqui completamente fora de controle e foram pedir ajuda. Se esconderam na casa de uma vizinha. Só que, de repente, eles perceberam que o Marcelo começou a colocar fogo na casa. Olha só o estrago que ele fez. Tudo isso aqui, roupas, CDs, DVDs. Olha só, tem inclusive o tanquinho que a Vânia usava para lavar roupa. Tudo isso estava dentro da casa. Só que, durante o ataque de fúria, o Marcelo pegou álcool, jogou lá e depois ateou fogo. O Vitor percebeu o incêndio e correu aqui com medo de que as chamas se alastrassem e destruíssem completamente a residência. Então, o que ele fez? Com esse balde aqui, ele começou a jogar água lá dentro para tentar apagar as chamas. Não conseguiu. Então, pegou um pedaço de pau e com um pedaço de pau ele começou a arrastar as roupas aqui para fora para impedir que o fogo continuasse lá dentro. O resultado é esse aqui. As roupas da Vânia completamente destruídas. Pois é. E que tem que apodrecer na cadeia. Falando em cadeia, olha só esse caso aqui de São Paulo. Leonardo Lara trouxe uma prévia de informações já no programa de hoje, mas agora a reportagem completa ficou pronta. Ele é o Marcelo e a Vânia. Não estava dando mais certo o relacionamento. Mas não é por isso que o Marcelo Tadeu Diniz, de 48 anos, tem o direito de fazer o que a polícia afirma ele ter feito e que a mulher, que está viva graças a Deus e graças ao filho, hoje ela, graças a Deus, está aqui para contar como sobreviveu do ataque de fúria desse homem. Ele, numa discussão, botou fogo em toda a casa da família e estava pronto para matar a própria mulher. Não fosse o filho dela. Uma mulher salva pelo filho. Vânia era agredida pelo marido quando o garoto decidiu enfrentar o próprio pai. Ela imaginou que seria morta. Foi uma noite de horror. Foi. Foi muito ruim. É difícil, né, pra gente, né? É humilhante, né? Você pensou que ia morrer, Vânia? Pensei. O que ele dizia? O que você sentia que ele estava sentindo? Ele ia matar eu e o Vitor. E eu sou mãe, né, a gente é defensivo, né? Ele viu você sendo agredida e correu lá pra ajudar? Viu o pai empurrando eu, me empurrando pra dentro, que ele falou que queria conversar comigo, né, não queria fazer nada, queria conversar. E correu lá e enfrentou o pai. Empurrou o pai e falou, não, minha mãe, não, minha mãe, não, você vai matar minha mãe, machucar minha mãe. Não tem medo, não, enfrenta mesmo, por duas vezes, enfrentou o pai. Mais que filho, um herói. Ele é mais que um filho mesmo. Vitor tem 18 anos e cresceu vendo a mãe ser agredida pelo pai. Eu tinha agredido já, me agrediu várias vezes já. Violento mesmo. Queria agredir eu, sabe? Aí eu tava lá em casa fazendo uma janta e eu escutei minha mãe gritando, tava enforcando ela já. Aí eu vim correndo e separei. E aí ele partiu pra cima de você? Partiu pra cima de mim com chave de fenda, eu corri também. Aí ele ficou nessa, aí tacou o V aqui, tacou fogo. A tranquilidade do local não combina com a violência que Vânia passou aqui nas mãos de Marcelo. A casa da família fica na área rural de Cosmópolis, no interior de São Paulo. O silêncio do campo foi interrompido pelos gritos da briga em pleno domingo de Páscoa. Ali pela janela do banheiro, o filho da vítima conseguiu ver o momento em que a mãe era agredida pelo companheiro, o próprio pai dele. Eles são vizinhos, moram praticamente no mesmo terreno. Aqui a casa da Vânia e do Marcelo e bem ao lado a casa do filho deles, que tem 18 anos. Então primeiro o Vítor escutou os gritos de socorro da mãe. Imediatamente ele pegou uma cadeira, subiu na janela pra olhar pra cá e saber o que tava acontecendo. Infelizmente, o Vítor já se acostumou com toda essa rotina de violência dos pais. Ele saiu correndo pra ajudar a mãe. Quando chegou aqui, encontrou ela sendo agredida na cozinha da casa. O Marcelo tentava estrangular a Vânia. Quando o Vítor chegou aqui, ele continuou as agressões. Até que veio até essa bancada e pegou uma chave de fenda. E começou a ameaçar o próprio filho. Enquanto ele ameaçava o garoto, a Vânia conseguiu se soltar. Ela empurrou o Marcelo e conseguiu se soltar. Nisso, ela acabou perdendo a parte de cima da roupa. Ficou sem a parte de cima da roupa. Mesmo assim, ela saiu da cozinha, decidida a pedir socorro na vizinhança. Então, saiu por essa parte aqui da casa, sem a parte de cima da roupa. E mesmo assim, saiu correndo. O Vítor foi logo atrás. Eles queriam deixar o Marcelo aqui completamente fora de controle. E foram pedir ajuda. Se esconderam na casa de uma vizinha. Só que, de repente, eles perceberam que o Marcelo começou a colocar fogo na casa. Olha só o estrago que ele fez. Tudo isso aqui, roupas, CDs, DVDs. Olha só, tem inclusive o tanquinho que a Vânia usava para lavar roupa. Tudo isso estava dentro da casa. Só que, durante o ataque de fúria, o Marcelo pegou álcool, jogou lá e depois ateou fogo. O Vítor percebeu o incêndio e correu aqui com medo de que as chamas se alastrassem e destruíssem completamente a residência. Então, o que ele fez? Com esse balde aqui, ele começou a jogar água lá dentro para tentar apagar as chamas. Não conseguiu. Então, pegou um pedaço de pau e com um pedaço de pau ele começou a arrastar as roupas aqui para fora, para impedir que o fogo continuasse lá dentro. O resultado é esse aqui. As roupas da Vânia completamente destruídas. Vânia agora tem que vestir as roupas emprestadas pela filha. Nada sobrou depois do ataque de fúria de Marcelo. Vítor ficou com medo que o fogo se alastrasse e toda a casa fosse atingida. Tô fogo aqui dentro, depois eu que joguei ali para fora as coisas, pegar fogo aqui e tudo. O que ele dizia? A gritar, falava que ia matar todo mundo. Matar todo mundo depois que pegar fogo na casa, vou matar todo mundo. Dona Maria é a vizinha para quem Vânia correu quando conseguiu se livrar de Marcelo. Ela chegou aqui sem a parte de cima da roupa, que rasgou durante a briga. O portão meu ficou aberto porque eu estava sofrendo. Eu falei, eu não vou na chuva porque eu estou com gripe, né? Esse portão aqui estava aberto. Estava aberto. Se bem que para passar a cerca aqui não é muito difícil também, né? Não, porque aqui a porteira abre. E aí ele entrou por aqui atrás da esposa. Entrou, aí ela estava ali pertinho de mim. Esse daí estava sentado na cadeira ali, eu estava sentado no sofá ali no cozinho. Me mostra aqui onde eles estavam. Os dois vieram se esconder aqui com medo do que ele pudesse fazer. Onde é que o Vitor estava sentado? O Vitor estava sentado ali onde está se baldeindo. Aqui, ele estava sentado aqui. A namorada dele junto, o casal com medo. A Vânia estava lá dentro, sentada naquela cadeira. A Vânia lá dentro com medo que ele pudesse voltar. Com ela. Tentando acalmar. É, porque ela estava chorando demais, desesperada. O que a senhora dizia para ela? Eu falava, Vânia, calma, Vânia, calma. E ela com calma e eu sem calma. Porque ele estava desesperado, falando coisas erradas, indo por nós. Aí ele veio aqui na frente e começou a falar um monte de coisa. Aqui, eu pensei que ele ia tacar o facão em mim. Ele tacou o facão aqui? Ele tacou o facão ali. Eu falei, neném, vai para dentro. Porque eu criei um netinho, sabe? O neném entrou. O Vitor viu. Tinha uma criança no meio? Tem, tem. Meu netinho. Aí o menininho meu, o netinho meu, parou ali. Ele caçava de fenda na mão. E eu falei, pronto, agora ele vai tacar na cabeça do neném. Ele põe a mão no rosto. Aí ele entrou para dentro com raiva e começou a tacar a sábia na porta. Deixa eu ver o estrago que ele fez na sua porta. É uma porta antiga. Dona Maria, onde que está aqui a Mário? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso daqui é tudo ele que fez. Nossa. Olha só, fininho, aqui, ó. Um furo, dois, três, quatro, cinco. E chegou a destruir. Parou para o outro lado. Foi para o outro lado, achava. Foi. Daqui. Pode vir aqui, ó. E enquanto isso, a Vânia, sentada aqui, A Vânia estava onde, Dona Maria? Mostra para mim. Ela falou, vai, Dona Maria. Agora vem ele. Eu falei, calma, Vânia. E eu, pôno, calma ainda. Falei, para, Marcelo, pelo amor de Deus. E eu pensei que ele ia socar a chave em mim. E quando ele conseguiu entrar aqui, o que ele fez? Ele entrou, a Vânia estava ali e o filho dela estava aqui. E eu estava aqui. E ele fez o quê? Aí ele começou a cachave de fenda. Eu pensei que ele ia tacar no dois. Aí eu fui, falei, para, Marcelo, pelo amor de Deus. Aí a menina também entrou, sabe? Eu tremia, ela falava, Dona Maria, Dona Maria. Aí eu peguei. Aí ele começou a esmurrar a mulher dele aqui. E o filho dele foi acudir. Conforme ela deitou no braço dele, ele dava soco no filho dele. O filho dele foi um herói, né? O filho dele foi um herói defendendo a mãe. Porque se não fosse o garoto... Ele foi chorar no braço. E ele pau nela e pau nele. E eu saí para fora. Depois que ele foi embora, demorou muito para a polícia chegar, Vitor? Demorou mais ou menos, quando tem 20 minutos. Marcelo Tadeu Diniz, de 48 anos, ainda tentou reagir à prisão e acabou algemado. Ele foi indiciado pelos crimes e violência doméstica, lesão corporal, ameaça e danos. O detalhe é que ele acabou liberado da prisão. A justiça determinou um prazo de cinco dias para que ele pague uma fiança. O valor não foi divulgado. Apenas se não conseguir o dinheiro, Marcelo vai retornar para a cadeia. Enquanto isso, pode voltar a atacar a mulher e o filho a qualquer momento. Foi solto. Como é que você recebeu essa notícia? Ah, gente, né? Nem sei. Não sei nem o que eu falo, né? Porque... O que você esperava que tivesse acontecido? Ah, até ele ter ficado uns dias, né? Para, né? Pensar pelo menos o que fez. Pensar o que fez, né? Mas ele, né? Diz que ele pensou, né? Mas ele tem, né? Pagar a fiança, né? Com o marido solto, Vânia decidiu se mudar. O mais curioso é que ela deixou a área rural e foi se proteger na casa da própria sogra. Dona Rita está do lado da Nora. Agora, ela condena o comportamento do filho e já avisou que aqui ele não entra. O errado é ele. Porque ela não briga, não faz nada, trabalha. Entendeu? Mas ele, não sei de onde vem essa violência dele. A mãe do agressor ainda tem esperança de que o comportamento de Marcelo mude daqui para frente. Qual é o conselho que a senhora vai dar agora para ela, para a sua Nora e também para o seu filho que deixou a cadeia agora? O que eu já dei ontem para ela. É a hora da mudança. É agora. Ou cada um no seu rumo. Ou cada um se cuida do seu rumo, ele vai cuidar da vida dele, ela vai cuidar dela, igual a filha dela falou que não deixa ela voltar. Os filhos são contra a volta. Eu também. Os dois filhos. Eu também. Eu também. Porque enquanto não tem mudança dela e dele, a gente pode esperar o pior. Pode esperar a Record TV de novo. E talvez o desfecho seja mais trágico. Muito trágico. Porque graças a Deus, dessa vez não aconteceu nada. Poderia ter sido bem pior. Os dois filhos do casal já avisaram a mãe. Não querem que Vânia dê uma nova chance ao marido. O casal está junto há 24 anos. Ela nunca tentou separar dele, sabe? Ele já tinha feito isso aí, mas ela nunca tomou uma atitude, sabe? De ligar para a polícia de nada. Mas dessa vez não deu, né? Ela sustenta a casa sozinha, trabalhando como diarista. Marcelo é jardineiro, só que está desempregado. Vânia agora só quer recomeçar a vida com o apoio dos filhos e da sogra. Uma segunda mãe para ela. Eu estava mais preocupada com o Victor, porque a mãe se preocupou com o filho, né? Imagino que o coração de mãe ali doía também por conta disso. É, mas às vezes é mais pelo filho, porque a gente sofre tanto e a gente acaba nem brigando mais para a gente, né? Você se emociona ao pensar que o seu filho sofreu junto? É, a gente se emociona, né? Filho é tudo, né? E foi um herói, porque ele defendeu a senhora. O Victor sim, o Victor sempre me defendeu, ele é. E tudo que a gente pode fazer com o filho, eu faço por ele. Tudo que eu posso fazer, faço mesmo, porque ele é tudo. Você acha que ficou a lição? Ah, não sei, acho que ele não vai aprender, não. Acho que ele faz de novo, se a minha mãe voltar com ele, ele faz de novo. Infelizmente, né? Infelizmente.